Com o barco a acompanhar Com o jardineiro para este carnaval Com lírios, cravos e rosas E as margaridas formosas Perfumam a marginar E os dois num com sorrisos de encantar Levem as mais belas flores Bonitas com muitas flores No jardim a ver a mar E é o intrude que nos faz sentir assim E os dois num não vão parar Neste carnaval sem pátio Pois ele é tudo para mim E os dois num com sorrisos de encantar Levem as mais belas flores Bonitas com muitas flores No jardim a ver a mar E é o intrude que nos faz sentir assim E os dois num não vão parar Neste carnaval sem pátio Pois ele é tudo para mim Com o barco a acompanhar Também nos fez brilhar Os dois num são mesmo assim Com cheiro a flores e a mar Cá vamos a desfilar Nesta alegria sem fim Trazemos nosso jardim Com o nosso jardineiro Para este carnaval Com lírios, cravos e rosas E as margaridas formosas Perfumam a marginar E os dois num com sorrisos de encantar Levem as mais belas flores Bonitas com muitas flores No jardim a ver a mar E é o intrude que nos faz sentir assim E os dois num não vão parar Neste carnaval sem pátio Pois ele é tudo para mim E os dois num com sorrisos de encantar Levem as mais belas flores Bonitas com muitas flores No jardim a ver a mar E é o intrude que nos faz sentir assim E os dois num vão parar Neste carnaval sem pátio Pois ele é tudo para mim E os dois num com sorrisos de encantar 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 O que é isso?